Com a ponta dos dedos, é possível cuidar da saúde, acessar lugares e fazer sua voz ser ouvida. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.